Boa noite amigos do grupo Resgatando São José dos Campos. Boa noite a todos os administradores e moderadores desse grupo sensacional criado por Edu Santos por volta de 2015. Resgatando São José dos Campos, um grupo com mais de 100 mil membros, um grupo que como o próprio nome menciona, resgata a história, os costumes, tradições e principalmente a memória do município de São José dos Campos. De uma São José dos Campos que ficou no passado tendo em vistas muitas e grandes transformações porque a sociedade tem passado. O Resgatando que eu sempre falo é um grupo eclético que promove ações de solidariedade, pratica serviços de utilidade pública, de informação e também de lives de entretenimento e culturais como essa que nós fazemos. E hoje seguindo a sugestão do Edu Santos, nós já vamos falar um pouco sobre a cartografia. Hoje é comemorado o dia da cartografia. Na realidade a sugestão seria dupla, né? Que hoje também é o dia da matemática. E foi difícil escolher entre um e o outro porque eu estou com as aulas na faculdade também, que eu estou fazendo online. E eu não queria deixar de atender. Então, como eu estou fazendo justamente geografia, eu optei pela cartografia na live de hoje. Sobre a matemática, uma disciplina muito importante na área do conhecimento, Fica registrado aqui nos meus parabéns a todos os professores de matemática e físicos, enfim. E vamos aqui então falar um pouco de cartografia. Ah sim, não posso esquecer também que hoje, hoje também, é comemora-se, é o aniversário da inauguração de uma rodovia, que hoje praticamente não existe mais, assim, como rodovia federal, é a Estrada Velha Rio São Paulo, que vai ser tema da live de amanhã. Então seriam três temas. Amanhã não tinha nenhuma live sugerida e essa live foi sugerida pelo meu amigo César Lourenço, então iremos fazer amanhã sobre a Estrada Velha Rio São Paulo. Então vamos falar um pouco de cartografia, gente. Quando se fala em cartografia, a primeira coisa que nos vem à mente são mapas. É um ramo da geografia. Embora a minha área seja de história, não tem como estudar história sem estudar geografia. Isso é impossível. E nas nossas aulas que eu ministro, que eu sou professor da rede pública, eu utilizo muito mapas, não tem como. Agora, é o olhar de um historiador ou de um professor de história sobre um mapa. Quem é formado em geografia, quem é professor de geografia, como eu pretendo me tornar, pretendo, gente, estou falando segundo a licenciatura. É diferente. Um geógrafo, ele vai olhar com mínimos detalhes, e a geografia não é exclusivamente sobre mapas. Isso é da cartografia. E na parte histórica que me chama a atenção na cartografia, são as diferentes formas de se fazerem mapas, com os recursos que os povos mais antigos dispunham, e alguns até que se aproximavam do contorno que nós conhecemos hoje. Vamos lá. Aqui a definição, né, no site Aventura da História, que é o site de história, mas é um site amplo. A definição, cartografia é a atividade que se apresenta como conjunto de estudos e operações científicas, temos que deixar bem claro, científicas, técnicas e artísticas, que tendo por base os resultados de observações diretas ou da análise de documentação, voltam-se para a elaboração de mapas, planos cartesianos, que aí é um nome que eu já ouvi falar disso aqui, mas não vou me atentar nem a opinar, e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos, etc. A palavra cartografia, né, a definição da palavra cartografia foi introduzida pelo historiador português Manuel Francisco Carvalhosa, o segundo visconde de Santarém, numa carta datada de 8 de dezembro de 1839, de Paris, e endereçada ao historiador brasileiro Francisco Adolfo de Warnhagen. Isso que é uma maravilha, gente. Essa parte, olha, eu sou da área de história, gente. Isso aqui eu estou aprendendo agora. Estudando, não cheguei na parte da cartografia da faculdade que eu estou fazendo, mas estou aprendendo agora. Warnhagen, o historiador oficial do Império Brasileiro, alguns torcem o nariz dele, para ele, para os estudos dele, porque ele é um homem do seu tempo, tinha uma visão preconceituosa, racista, assim como já se falaram, e falam muito de Monteiro Lobato. Eu tenho a obra de Warnhagen, História Geral do Brasil. Warnhagen, como eu falei, o nome já dá para entender que ele é de nacionalidade germânica, mas ele é nascido no Brasil. Visconde de Porto Seguro. E a obra dele, a obra que poucas pessoas têm, e eu tenho esse privilégio de ter essa obra dele, foi publicada ainda no século XIX, a edição que eu tenho de 1906. Então, é com muita satisfação que eu vejo aqui, ó. Um historiador português, Manuel Francisco de Carvalhosa, endereçou a carta ao historiador brasileiro Francisco Adolfo de Warnhagen, o site não menciono mais ao completo, Visconde de Porto Seguro, vindo ser internacionalmente consagrado pelo uso. A cartografia encontra-se, no curso de uma longa e profunda evolução, iniciada em meados do século XX, quando começou a ter os estudos mais aprofundados da cartografia. E certamente é o mais importante depois do seu nascimento, que ocorreu entre os séculos XV e XVI. A introdução da fotografia aérea e da detecção remota, o avanço tecnológico, sim, várias formas de se produzir uma cartografia. E aqui, representar bem como o modo como os interpretamos e exploramos. A divisão aqui, ó, cartografia e matemática, um ramo da cartografia que trazem os aspectos matemáticos ligados à concepção e construção dos mapas. Tem que ter a matemática, e o justo aí hoje também é o dia da matemática. Então, embora eu tenha optado por fazer a live sobre a cartografia, a matemática merece toda a sua consideração, como qualquer área do conhecimento. Foi desenvolvido a partir do final do século XVII, após a invenção do cálculo matemático, sobretudo por Johann Heinrich Lambert e Josef Lui Lagrange. Foram especialmente relevantes durante o século XIX, os contributos matemáticos Carl Friedrich Goels e Nicolas Auguste Tissot. Gente, os primeiros mapas. A função dos mapas é prover a visualização de dados espaciais e de sua confecção. É praticado desde os tempos pré-estóvios. É o site que está mencionando aqui. Antes mesmo da invenção da escrita. Como esta, dispomos de mapas em placas de argila sumérias, com a desenvolvimento da escrita cuneiforme, também segundo o site aqui de mapas na tabla de argila. E de papiros egípcios. Na Grécia Antiga, Aristóteles e Hiparco produziram mapas com latitudes e longitudes. Em Roma, Ptolomeu representou a terra dentro de um círculo. Então vamos para uma parte aqui primeiro com a cartografia grega. Especialmente aqui na Grécia. Na cartografia grega podemos destacar Erastótenes de Sirene, que fez um experimento para comprovar a esfericidade da terra. Porque naquela época já tinham certeza que a terra era redonda. Então a terra não é plana. Aliás, nunca foi plana. Plana é ser a cabeça oca de quem acredita nisso. Porque o nome seria planeta. Ele colocou um grumor na Serra do Egito e outro em Alexandria. Gnomond. Às 12 horas do Solstice de Verão, ele fez um cálculo que teria confirmado a esfericidade da terra. Claudio Ptolomeu escreveu por volta do ano 150 a.C. a sua famosa obra Geographic Sistaxe, Síntese da Geografia, que era composto de oito volumes de pergaminhos, não existiam livros naquela época, como nós conhecemos, oito volumes de pergaminhos escritos e ilustrados por um mapa mundi, além de 25 mapas regionais que apresentavam detalhes continentais. Gente, 150 anos antes de Cristo. O volume 1 dissertava sobre a construção do globo de crates e a técnica de projeção de mapas. Dos dois, do volume 1 ao sétimo, eram guias de com extensa relação de aproximadamente oito mil nomes de lugares com coordenadas geográficas. Gente, não é à toa que os romanos dominaram praticamente todo o mundo conhecido. Não foram eles. Começou, conforme está mencionado aqui, pelos, talvez, povos primitivos. Mas as civilizações sumérias já começaram a ter um certo conhecimento geográfico, passam para Grécia, Egito e Roma. Então, conhecer a geografia de um determinado local, principalmente a geografia do espaço que se quer dominar. Isso é importante, inclusive a geografia ser utilizada para fins bélicos. Não que eu seja a favor, nunca não sou a favor de guerras, jamais. Mas é uma demonstração de poder também. A cartografia medieval. Na Idade Média, as representações cartográficas perdem as concepções que os gregos tinham passado, passando a representar o mundo como um conceito religioso. É a época que, não pedi nem questionar, né? Em que, por influência da Igreja Católica, a Terra que era o centro do Universo. E no centro dessa Terra que estaria ali, no local do nascimento de Cristo. O mundo é representado de forma retangular dentro de um tabernáculo chamado de Mundo Tabernáculo. São os mapas Isidorinos, com o famoso mapa T sobre O. Aqui tem a representação, não tenho conta moçã aqui pra você, gente. Vamos lá, deixa eu pegar uma parte aqui interessante. Essa representação era baseada em interpretações bíblicas, como em Isaías, o livro de Isaías. Ele cita até um trecho do livro de Isaías aqui, ó. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina, os desenrola como tenda, para neles habitar. Esta é Jerusalém no meio das nações, eu a coloquei e suas terras ao redor dela. Então é a concepção bíblica do que deveria ser geografia. Essa é a concepção medieval, gente. Interessante aqui, ó. Bem com os três continentes conhecidos, para a época, né? Europa, Ásia e África eram todos tidos como herança deixados por Noé aos seus filhos. A Ásia para os povos semitas, descendente de Sem. A África para os povos camitas, descendente de Cam. E finalmente a Europa para os povos descendentes de Jafé. Aqui começa o princípio do que muitos defensores da escravidão africana vão pegar esse ponto para designar. já que a África foi designada, foi entregue como herança para Cam. Cam foi amaldiçoado pelo pai. Noé, os africanos teriam a cor da maldição. Quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Gente, eu não estou vendo aqui os comentários. Quem quiser fazer o comentário, fique à vontade. Vamos lá. Na Idade Média clássica, São Tomás de Aquino embute nas ciências as obras de Aristóteles, defendendo a esfericidade da Terra, mas Verusalém não poderia ser o centro da Terra como a Igreja queria. O raciocínio aristotélico exigia que a Terra fosse esférica e ocupava o centro do universo que agradava os teólogos. A cartografia na Idade Média já começa aqui na época dos descobrimentos. Com a abertura comercial do Mar Mediterrâneo, a partir do século XI, os mapas ganharam mais importância, particularmente entre os árabes, que prosseguiam com o seu desenvolvimento. Os árabes também vão expandir os seus territórios, depois vão ser combatidos pelos cristãos, e em poucos séculos, os mapas de navegação marítima que passaram a ser grandemente valorizados na região do Mar Mediterrâneo permitiram o processo das grandes navegações através do desenvolvimento da bússola, o astrolábio e pela caravela, uma embarcação de maiores proporções. A cartografia moderna conhece um progresso imenso com os descobrimentos portugueses, de que são exemplos os primeiros mapas à escala mundial de Pedro Reinel, João de Lisboa, Lopo Homem, gente, esse do Lopo Homem eu tenho um livro aqui que o livro está guardado aqui, é um livro muito grande que mostra os primeiros mapas no final da Idade Média e Lopo Homem tem um mapa dele aqui. A comparação Portugal e Monumental Geográfica contém mais de 600 mapas desde 1485 até 1700. E através desses mapas é que já dá para, eu tenho esse livro que eu mencionei, dá para nós compreendermos que um mapa, por exemplo, elaborado por volta de 1485, acho que eu de Pedro Lobo mesmo, de Lopo Homem, desculpa, 1494, mais ou menos assim, já mostra parte do que viria a ser o Brasil que nem descoberto estava ainda. Ou seja, havia assim, o conhecimento da existência de terras ao Ocidente, talvez não antes de Colombo, embora o descobrimento da América, se é que um dia houve descobrimento, ele devesse ser atribuído a Life Erikson no ano 1100 e não a Cristóvão Colombo em 1492. A cartografia produzida nessa época é uma cartografia de primeira categoria, que passou a ser conhecida na história como a idade de ouro da cartografia. Entre esses confeccionadores e mapas estão eram sábios, pessoas com conhecimento muito avançado na época elaboravam mapas ou cartas cartográficas como Mercator de 1512 e 1594 ele era geógrafo, astrônomo e matemático. Flamengo, portanto, holandês natural de Rondelmond na região da Flandres e a Maria Auxiliadora chegou aqui. Boa noite, Dora! Seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos. Muito obrigado pela sua participação. Hoje, norte da Bélgica. Ele representou a ruptura da influência da geografia e dos métodos geográficos de Ptolomeu na visão e representação da Terra durante o Renascimento. O Mercator ele publicou uma grande obra a Nova é o nome em latim Nova et autob obsterra descripto descrição da Terra apresentava 448 páginas ou seja 56 de impressão pelo dobrador de duas páginas iguais. Aqui, outro confeccionador de mapas Abraão Ortélio encorajado por Mercator e compilou uma série de mapas de autores diferentes confeccionou a primeira coleção de mapas do mundo moderno o Teatrum Orbis Terrarum o qual passou a ser considerado como o primeiro atras moderno a questão de atras vai vir bem depois aí na época escolar o Will Will Hein Ian Zonsblow considerado uma das figuras notáveis escala holandesa de cartografia em sua idade de ouro os holandeses também foram exímios conhecedores de cartografia junto com a geografia que pegou foi seguindo no bojo das grandes descobertas luzes espanholas ou ibéricas os mapas atuais os mapas antiga e tradicionalmente feitos usando material de escrita a partir do aparecimento dos computadores satélites conheceram uma verdadeira revolução são confeccionadores através de software enfim por uma série de equipamentos tecnológicos eu lembro quando estudante no primário depois no ensino secundário nós desenhávamos mapas a mão alguns colocavam um papel cedo em cima de algum livro algum atras e ia desenhando e eu agora nem sei se eu consigo fazer mas eu olhava o mapa no livro e ia fazendo desenho no papel sulfite olha eu não estou vendo somente a auxiliadora chegou aqui comentou não sei se está tendo problema novamente então gostaria que vocês dessem um oi aí um boa noite para ah o César Lourenço boa noite César seja bem vindo ao resgatando o São José dos César achei que está dando problema aqui com é com o facebook novamente gente a cartografia histórica no Brasil no Brasil vou pular para outra parte que é uma parte exclusiva de Brasil gente a cartografia geográfica do Brasil a primeira mesmo foi de 1922 na realidade o que era usar no Brasil eram os mapas feitos pelos portugueses pelos padres da companhia de Jesus jesuítas e ao contrário do que se hoje século XXI já tinha um pleno conhecimento de que a terra era redonda vamos ver aqui uma informação mais adicional aqui os antecedentes os primeiros mapas nacionais ou seja brasileiros foram resultado de compilações cartográficas dos mapas europeus e luso-brasileiros produzidos nos tempos coloniais eu tenho alguns livros acho que dá para mostrar aqui onde está meu dedo coleção paulística tem muitos a gente chama de croquis na realidade são não desde ser geografia não é uma cartografia mas croquis assim da vila de São Paulo Mogi das Cruzes parte do Vale do Paraíba isso é um isso é influência colonial sim mas é um princípio já do que eu diria uma cartografia nacional de forma deliberada não esses mapas repetiam erros históricos dos limites internos externos no Brasil nomes das localidades assim como de localização de nascentes além de auxiliar na gestão territorial do país os primeiros mapas nacionais fizeram parte da construção da nacionalidade através da afirmação simbólica da identidade nacional do contorno do território do Brasil gente nacionalidade aqui eu não diria uma nação porque nós estamos pensando em nação até hoje mas sim da delimitação dos contornos do território do Brasil nessa parte eu concordaria sim e dá pra nós vermos hoje está muito mais fácil você joga no Google o que aparece de mapas antigos do Brasil tem muitos mapas históricos do arquivo nacional que estão disponibilizados eu mesmo procuro bastante eu vejo é diferente do que nós procurar um livro um mapa antigo pesquisar um arquivo nem os livros didáticos nem sempre eram fiéis mas os mapas históricos estão com influência luso-brasileira ali de Portugal desculpa mas não pra definir a nacionalidade assim pra delimitar questões fronteiriças e o Brasil dá pra perceber como que mudou ao longo de todo esse período desde o descobrimento até os dias atuais vamos prosseguindo aqui no Brasil foi comum a publicação desses mapas em grandes eventos internacionais conseguindo a divulgação de uma imagem de um país moderno capaz de cartografar suas terras e também explicitar interesses econômicos muitos mapas foram elaborados desde o tempo do império porém algumas grandes iniciativas merecem destaque na historiografia brasileira no império gente entre 1862 e 1878 eu tenho alguns mapas que eu baixei permitido eu baixei aqui no meu computador aqui a comissão da carta geral do império César Lourenço menciona uma coisa que sempre intrigou foi a capacidade dos cartógrafos de outrora de desenhar os contornos hoje se vê do espaço mas antes ô César mas isso desde criança eu perguntava isso pro meu avô a minha tia tá presente aí ela sabe também olha tem que ser uma pessoa pessoas com conhecimento territorial muito grande claro hoje você vê de espaço sei lá fotografa foto digital mas realmente e olha dá pra perceber nos relatos antigos pode talvez não seja 100% mas que conhecia conhecia eu numa aula de geografia isso quando eu estudei no colégio da segunda vez quando eu voltei a estudar em 95 eu tive um professor de geografia professor Roberto nós perguntamos pra ele o que ele nos informou eu acredito que outros colegas meus professores de geografia também confirmam é um dos primeiros conhecimentos do territorial os portugueses vêm primeiro vem conquista invade toma posse e tudo mais então tem as expedições de reconhecimento e muitos vão com a bússola ou outros instrumentos e vão conseguindo latitude longitude uma colina que desce leste ou oeste ou norte enfim consegue com uma precisão tão grande é um trabalho minucioso com certeza um trabalho longo cansativo mas quando a gente vai comparar com os atuais gente nossa é uma precisão incrível para os recursos da época mas eu acredito que seja assim mesmo viu César a primeira grande iniciativa cartográfica surge na década de 1860 com o nome de comissão da carta geral do império gente olha como o Brasil sempre é tudo atrasado né 1860 antes tarde do que nunca tudo bem mas é muito tarde foi elaborado entre 1862 e 1878 daí levou ainda 16 anos conectado com outras comissões cartográficas do governo imperial brasileiro a Dora menciona seria assim como sair medindo passo a passo o tamanho da terra talvez Dora mas como utilizando principalmente a bússola a gente fala a verdade eu tive em mãos com a bússola acho que poucas vezes mas as bússolas de navegações eram um pouco diferentes mas era utilizada para para sim se orientar pelo território muitos portugueses também conseguiam obter informações através dos índios os verdadeiros donos da terra que talvez não conhecesse da forma como é apresentado mas onde surgia tal serra tal rio com certeza teria passando e os exploradores lusitanos e anotando e eu registro a presença do professor Marcelo Soros de Cruzeiro boa noite digníssimo mestre seja bem vindo ao Resgatando São José dos Campos hoje vou aproveitar além de ser o dia da cartografia o dia da matemática eu optei por fazer o da cartografia porque está na área que eu estou estudando atualmente e claro para quem estuda história como é o nosso caso tem que ter a geografia e amanhã professor amanhã nós vamos fazer o César Lourenço está aqui sugeriu nós vamos fazer a live sobre a inauguração da Estrada Velha Rio São Paulo cujo aniversário é hoje mas iremos fazer amanhã muito obrigado pela sua presença aqui gente o diplomata Duarte da Ponte Ribeiro entusiasta da cartografia brasileira conseguiu localizar 330 documentos cartográficos serviriam de base para a elaboração desse mapa e eu resisto a presença de outra pessoa aqui que eu tive o prazer de conhecer já há algum tempo mas ela é de São Paulo mora aí na capital paulista assim como a minha tia mora também Guilherme Henrique Moreira Bissoli seja bem vindo meu caro boa noite muito obrigado pela sua participação aí gente de maneira a completar e retificar as informações o segundo chefe da comissão da carta geral propôs que as províncias imperiais e suas municipalidades fornecessem informações cartográficas através da comissão da carta arquivo arquivo aqui está com CH porque era grafia da época devido a motivos financeiros e políticos a carta geral do império é que escala de 1 para 3 milhões em 710.220 foi publicada com alguns equívocos em 4 folhas durante a exposição nacional de 1875 e a exposição universal de Filadélfia 1876 nos Estados Unidos gente levou tanto tempo a ser elaborada não sai com erro ainda tudo bem não vamos julgar os nossos antepassados aí mas foi aqui foi solicitado para as províncias dos municípios que por questões financeiras políticas principalmente Brasil tem muito disso né e vem depois a segunda opa disponha a segunda tentativa de se elaborar uma carta geral do Brasil já vem no período republicano entre 1903 e 1932 organiz aí tem me fala para fins militares organizada pelo exército organizada pelo estado maior do exército a comissão da carta geral do Brasil foi fortemente marcada pela grande quantidade de trabalhos de campo que se iniciaram no Rio Grande do Sul em vez de se concentrar na compilação de mapas nos escritórios gente trabalho de campo trabalho de campo para todas as áreas da disciplina seja história geografia matemática também engenharia ciências vamos lá deixa eu ver o que o Cesar mencionou ele não lembra o nome mas o matemático da antiguidade calculou o perímetro da terra por meio da soma projetada de uma estaca com incrível precisão o Cesar eu acho que citei o nome desse matemático que você entrou depois é o Erastótenes acho que é ele não menciona aqui o feito mas numa aula de geografia que eu assisti com um colega da escola que eu leciono ele mencionou essa sombra dessa estaca é Erastótenes nome estranho mas é esse mesmo então gente o exército brasileiro fez algo que já devia ter feito não somente ficar nos escritórios no nosso caso principalmente nós somos professores de história nós somos historiadores eu tenho esses livros aqui tem uma série aqui tem um digamos assim um amplo arquivo agora tem cópia esse documento mas eu tenho que sair a campo eu tenho que visitar museus eu tenho que visitar arquivos públicos enfim na situação de pandemia isso é praticamente inviável e temos que ter uma certa consciência agora o mapeamento de uma região para reconhecimento territorial tem que fazer como o exército fez mesmo a partir de 1903 o plano foi dividido em três atividades geodésicas e astronômicas e as operações topográficas em Porto Alegre foram realizados os desenhos e complementos cartográficos mas teve alvo de críticas pelo poder civil a comissão foi questionada principalmente pela morosidade dos trabalhos que depois de quase 30 anos não havia terminado o mapa do estado gaúcho gente é coisa de Brasil é questiona mas tudo bem no império também demorou tanto não justifica mas se explica então no Brasil que tudo é para depois tudo é para depois eu falei aqui nas lives das ferrovias já foi do ano passado falei de novo aqui no dia do ferroviário a amorosidade foi para se construir a cidade de ferro Dom Pedro II que saiu da corte até Cachoeira Paulista 20 anos para se chegar à margem esquerda a outra que saiu de São Paulo até a margem direita 5 anos uma diferença gritante então ele demorou 30 anos e não fez ainda o mapa do estado do Rio Grande do Sul em 1915 o governo republicano transfere a responsabilidade com o apoio de confecção de um mapa nacional para a instituição civil clube de engenharia ainda assim o estado maior do exército manteve a comissão até 1932 faz sentido porque no início do século por exemplo o Brasil sempre teve problema com a questão de fronteiras ainda que nós tivemos a atuação do Barão do Rio Branco o Barão dos Limites como afirma Eduardo Bueno que não é historiador é jornalista mas tem um digamos assim umas tiradas até satíricas do Eduardo Bueno tem um canal dele no Youtube é o Buenas Ideias então você tem que tomar cuidado com o dia eu fui passar com uns alunos meus lá arrisquei quase que eu que eu pago o micro tem hora que ele o Eduardo Bueno se empolva e fala até palavrão isso numa sala de aula é impossível mas eu consegui parar o vídeo a tempo então eu comecei a me policiar mais mas o Eduardo Bueno fala assim o Barão dos Limites então coube assim iniciativa militar estratégia se não conhece o próprio território como é que vai conhecer o território do inimigo e eu me lembro nas aulas de geografia e estou revendo isso aqui agora fazendo o curso de geografia também por que que a Prússia arrebentou com a França na guerra de 1870 a guerra foi provocada por Bismarck no contexto da da unificação alemã era o reino da Prússia estavam interessados em abarcar maior espar território a região da Alsácia Lorena rica em carvão estava em disputa mas Bismarck não era um político boçal ele fez com que o próprio Napoleão III declarasse guerra só que os militares prussianos conheciam muito mais a geografia do território francês do que os próprios franceses uma das origens do revanchismo francês em relação a Alemanha depois que foi desembocada na Primeira Guerra Mundial e depois plantou a semente do nazismo mas o o exército prussiano quando vai para a linha de batalha ele sabia muito bem onde ele ia atacar onde ele ia cerca uma cidade de Paris em pouco tempo conhecer a geografia conhecer os pontos fracos do território inimigo eu mencionei agora há pouco que Roma fazia isso a Alemanha no caso a Prússia fez muito bem também vamos lá contexto internacional no final do século 19 os mapas publicados pelo mundo eram tão distintos entre si e estilo escala e tantos outros critérios que tornaram isso um obstáculo de desenvolvimento econômico e análises científicas por volta de 1880 ao mesmo tempo que Inglaterra e França acentuavam suas diferenças culturais e políticas no quitando cartografia os Estados Unidos vivenciavam problemas econômicos mais sérios decorrendo a falta de padronização a falta do meridiano zero que pudesse padronizar longitudes no mapa norte-americanos comprometia segurança eficácia nas viagens de trem entre a costa leste e oeste do país foi isso que motivou o debate no congresso de Washington em 1884 inclusive com a presença do Brasil os resultados do evento não foram sentidos imediatamente o Brasil somente adotou a hora legal assim para isso adotar o fuso horário em relação a cartografia enquanto principais empresas capitalistas elaboraram as infraestruturas e transporte os geógrafos se reuniam em congresso internacional para debater sobre o tema abri um espaço aqui eu falo de conhecer em questão de conhecer geografia uma das a França se lascou com a Prússia em 1870 mas depois se uniram franceses e ingleses se uniram de uma forma geral com alemães e belgas e praticamente dividiram a África entre si pouco se importando com divisões étnico-regionais que mais tarde com o período da descolonização iria semear discórdias se nós pegamos o mapa da África assim como o mapa dos Estados Unidos mas lá é outra situação o mapa da África as divisas dos países são quase que em linha reta boa parte dessas divisões foram decididas em escritórios europeus a própria partilha da África já foi decidida assim nunca ninguém perguntou aos africanos se eles aceitavam ou não mas voltando aqui no ano de 1891 o geógrafo alemão Albert propôs um novo mapa para um novo mundo uma empreitada cooperativa internacional que desenvolveria um mapa na escala ao milionésimo e com um conjunto de símbolos convencionais claro a gente tem que padronizar assim para o globo após outros congressos de geografia a primeira conferência internacional do mapa se deu na Inglaterra em 1909 e assinalou as primeiras normas específicas para exigir que cada nação contribuísse para o seu mapa em 1913 na segunda conferência que dessa vez em Paris os ajustes finais foram estabelecidos conjuntamente por 35 países envolvidos muito pouco mas cada país deveria elaborar seus mapas ao milionésimo a projeção policônica com o meridiano zero em Greenwich com cada folha de 4 graus já são denominações no qual estou aprendendo ainda o esforço pela padronização cartográfica desse projeto resultou na disseminação dessas características em outros mapas pelo mundo e a elaboração do mapa pelo clube de engenharia desde a aprofundação desse clube em 1880 eles debatiam a necessidade de ter um bom mapa nacional e apetitando do clube para elaborá-lo vamos lá o que o César Lourenço menciona vamos lá o que eu li na empresa semana que um agricultor belga ah sim mudou uma estaca de concreto na divisa da velha com a França em 2,9 metros aumentou o território da velha porque estava eu li sim César já gerou até uma disputa aí né diplomática olha se fosse aqui no Brasil eu não sei qual desfecho que teve lá mas com certeza as autoridades vão tomar as suas devidas providências lá quando se fala tomar providências tomam mesmo aqui no Brasil quando se acontece vamos tomar providências é que não vai fazer nada mas eu vi sim eu vi sim achei um ridículo absurdo gente imagina se fosse se fosse entre a França e a Alemanha na década de 30 um pouco antes da segunda guerra mundial ou mesmo absurdo com certeza esse cidadão ele vai vai ter que responder algum processo sei lá criminal jurídico o que quer que seja mas causa uma digamos uma instabilidade né um constrangimento constrangimento até político é que nós estamos falando de Europa Europa é diferente mas fala se fosse aqui no Brasil virou chacota dos dois lados exatamente por causa do trator a gente tem que respeitar o limite convenção internacional não é parecendo aqui no Brasil né poxa eu vou mudar minha cerca do meu terreno porque eu quero aumentar lá só tem índios acontece muito isso gente aqui não dá em nada claro vamos manter as devidas proporções lá como você mencionou você é lá na divisa entre dois países a Bélgica e a França ai ai vamos lá gente onde eu estava assim a primeira decorreu poucos meses depois da fundação a primeira a primeira carta o primeiro mapa elaborado pelo clube de engenharia a primeira ganhou a concessão da primeira empresa de telefone no Brasil Charles Paul Maqui em 1901 Paulo de Fronten gente eu vou ler como está aqui eu acho que é Fronten mas acho que é Fronten Paulo de Fronten que eu já ouvi falar também de Paulo de Fronten apresentou essa mesma demanda na sessão ordinária do clube somente mais tarde no entanto que Francisco Berning ao criticar a morosidade dos trabalhos cartográficos do Estado-Maior do Exército propôs que o clube fizesse a carta geográfica do Brasil ao milionésimo a metodologia proposta conjugava duas propostas presentes na história da cartografia por um lado necessitava a compilação de mapas históricos para acelerar o trabalho necessário então os mapas históricos ainda que tivessem suas não vou falar que é errado não suas informações também não é o termo suas delimitações serviram de base para para a elaboração desse mapa vou ver a complementação da combinação cartográfica deu a partir da determinação de pontos geográficos por métodos astronômicos levantados por expedições pretéritos seja lá no passado e da época com umas de Rondon no Mato Grosso e a de Paulo de Fronten no Pará aqui vamos falar aqui um pouco do Rondon é o Cândido Mariana da Silva Rondon Marechal Rondon que teria dito morrer se preciso for matar nunca se ele falou isso não sabemos mas a obra dele foi estender os fios telegráficos no território indígena sobretudo o território dos Terenas do qual ele era descendente porém organizada pelo Clube de Engenharia a partir de 1915 as folhas provisoras da Carta Geográfica do Brasil foram apresentadas na exposição do Centenário da Independência em 1922 ou seja vamos completar 100 anos o ano que vem apesar disso o mapa geral da República dos Estados Unidos do Brasil que nome né gente eu tenho alguns a Dora sabe disso algumas cédulas de dinheiro que pertenceram ao meu querido avô tá lá alguns tem a Efigie de Itamandaré outra do Barão do Rio Branco outro tem lá do próprio Getúlio Vargas antes do Estado Novo República dos Estados Unidos do Brasil o Brasil sempre se inspirou no Grande Irmão do Norte e copiou até o nome inclusive a primeira bandeira é muito idêntica a dos Estados Unidos a exceção das cores que o exército depois preferiu Banila dos que durou dois ou três dias só voltando aqui gente dos Estados Unidos do Brasil tenha sido publicado para exposição comemorativa centenária da abertura dos portos a Carta de 1908 a Carta de 1922 foi o primeiro grande atlas com ampla circulação a demonstrar o território do Acre no contorno do território brasileiro também agora que é de nossa posse um atlas geográfico não é uma carta cartográfica mas é um atlas geográfico de 1924 que pertenceu aos meus tios avós tios da minha tia que está aí presente que esse atlas é de 1924 é uma realidade atlas geográfico com PH está lá em Cachoeira Paulista no Recanto da Glória no nosso humilde acervo que nós mantemos o acervo histórico documental Recanto da Glória o mapa atualmente gente aqui né os originais da carta geográfica do Brasil e grande parte das centenas de mapas utilizados sem conta da sessão de cartografia do arquivo nacional gente quando se fala arquivo nacional aqui é uma sim são instituições necessárias para se exigir eu fico temeroso toda vez que eu ouço ainda mais na situação que nós estamos vivendo assim como o museu nacional pegou fogo em 2018 o museu nacional não está livre de acontecer isso bem como a biblioteca nacional o arquivo nacional toda vez que eu menciono isso seja por aqui no no facebook ou com conversas com amigos ou até mesmo em sala de aula com os meus alunos nosso professor é muito pessimista eu sou realista o país que é move ou movimenta milhões e milhões digamos assim não é não é obrigação não é função do estado por exemplo milhões para engrandecer alguém que ganha um programa de reality show e quando vê uma casa de cultura necessitando sei lá de recursos quando um hospital falta oxigênio você vai esperar o que de um país que tem outras prioridades a auxiliadora menciona com algumas moedas ah sim chamado patacão são de bronze exatamente Dora gente essas são relíquias são fontes históricas e é ótimo interessante que algumas vem com o mapa do Brasil e no caso desse atlas que eu mencionei dá para nós vermos lá tem um mapa tem um mapa mundi que é chamado de plano esfério foi através de um atlas que eu tenho ele até hoje está aqui inclusive está aqui comigo eu ganhei ele do meu tio avô José Montenegro 1979 atlas geográfico escolar e através dele como eu aprendi desde a época quando eu estudava estudos sociais plano esfério é claro você vai estudar geografia você tem um livro um ato geográfico é como se eu abrisse o globo e estendê-lo num plano por isso o nome plano esfério e também a pergunta tem alunos que são bem bem observadores se a terra é redonda se ela está no espaço como que é como que a gente considera o que é norte o que é sul o que é cima o que é embaixo ou seja o plano esfério poderia estar invertido convencionou-se fazer o plano esfério colocando primeiro o continente americano o africano e o europeu e assim por diante mas pode ser da mesma forma no centro o oceano atlântico mas se a terra é redonda e ela é redonda pode ser o oceano pacífico e o a parte que me atrai muito no estudo da geografia é justamente não é decorar tem gente que fala decorar nome na época da faculdade de história já ouvia isso ah mas você não pode se decorar não eu memorizo algumas coisas mas eu não sou não é na base da decoreba mas por exemplo na parte de geografia principalmente eu tenho que saber qual a cadeia de montanhas que vem lá do Alasca atravessa a América do Norte se detém na América Central depois segue pela América do Sul não é decorar mas qual a formação dela qual assim os sedimentos e outras coisas mais os montes rurais que tem na Rússia puxando pela parte histórica por que que o Estreito Gibraltar tem esse nome e qual era o nome dele na antiguidade eram as colunas de Hércules Estreito Gibraltar porque do extremo norte do Marrocos você observa o extremo sul da Espanha é da onde no ano 711 o líder muçulmano Tarek avistou e um ano depois dominou toda a Península Ibérica derrotando os visigosos acho que é Roderico o nome do rei e o monte o Estreito ficou Estreito Gibraltar Jejbel Altarek Monte de Tarek como conhecer a geografia para nós compreendermos também que o o Saara no norte da África em épocas muito remotas foi um imenso mar ou lago hoje é só deserto então não se trata de decorar e sim e outra isso eu estou falando na parte de cartografia que geografia é muito mais do que isso nós temos geografia humana geografia estatística geografia social geografia econômica então uma das coisas que eu aprendi desde muito antes é não resumir a geografia somente na cartografia mas que eu sempre gostei de mapas sim eu tenho alguns antigos guardados mapas locais como eu mencionei aqui dos croquisas históricos foi através de um mapa antigo antigo fala assim de 1947 que era de um departamento de administração que envolvia as ferrovias que apareceu lá o professor Marcelo Soros já falei isso para ele a minha tita está presente a tita está falando a seda mantiqueira no Vale do Paraíba exatamente gente o rio que divide Cachoeira Paulista de Cruzeiro o nome é Rio Embaú o Rio do Embaú não é Rio do Piquete o Piquete é um é um rio é um rio junto com dois é o Piquete o Jaracateá que nasce na Serra da Mantiqueira atravessa ali a região de Piquete e se formam formando o Rio Embaú então convencionou-se dos anos 80 para cá a maioria das pessoas de Cachoeira de Cruzeiro do bairro do Embaú fala ah o Rio Piquete não é gente o nome oficial é Rio do Embaú isso o Hilton Federici no livro História de Cruzeiro que eu tenho já cita no século XIX a transferência das atos da Câmara Municipal menciona e eu ouvi já cheguei a ouvir de pessoas lá de Cachoeira Paulista ah mas ele deve ter sido equivocado o nome é Rio Piquete quando eu achei esse mapa eu peguei expulso publiquei citando a fonte obviamente então isso é interessante aqui em São José dos Campos também sempre que eu conhecer por exemplo a região central da cidade aqui onde está o Marco Zero que é o no platô do Banhado o que foi o Banhado por que tem esse nome o nome ah porque a explicação que é o mais que eu sempre ouço é porque os raios de sol quando está se pondo ele banha com suas luzes tá isso é bonito já fui lá observar mas não se trata disso gente banhado porque ali era um imenso pântano toda a região do Banhado era um pântano foi drenado por causa da ferrovia que foi inaugurada em 1976 77 76 a estação de São José foi inaugurada em 1876 hoje a região do Banhado é um cinturão verde o solo ali é muito fértil pequenos agricultores que vivem ali há uma enorme especulação imobiliária querendo expulsar os moradores do Banhado ah tem criminalidade onde que não tem criminalidade por que é só lá no Banhado e através de um trabalho de um exímio arqueólogo que eu tive o prazer de conhecer eu sou amigo dele o Wagner Bornal é uma palestra brilhante que eu tive com ele que foi em 2018 por isso essa pandemia tem que acabar logo para poder voltar a esses eventos e tem que ser de forma presencial o Wagner Bornal conseguiu com elementos científicos comprovar e claro a formação em concha do Banhado ali denota que quem era as pré-históricas ali foi um imenso lago com certeza a transformação em climática da terra esse lago deve ter secado e transformou um pântano e um dia eu citei isso com alguns amigos na risada que eu citei que tinha jacarés no Banhado que jacarão no Banhado você está louco não os loucos são vocês que afirma o contrário a G. Junior no livro São José dos Campos sua história ele cita lá uma orientação da Câmara Municipal de São José dos Campos para que os moradores não fossem buscar água no Banhado que além de ser apesar de ser um pântano tinha muitas minas de água potável ali porque que aí era infestado de jacarés porque que jacaréi tem o nome de jacaréi gente rio de jacarés e jacaréi na curva de Guararema o rio foi feita uma retificação que eu acho uma tremenda imbecilidade retificar o rio na impressão que o rio o leito está errado mas jacaréi fez isso então onde ficavam os répteis já não existe mais Lorena também fez essa retificação do rio Paraíba e onde tem interferência do homem gente a natureza cobra então estudar geografia é isso e muito mais agora ou estuda cartografia através dos mapas a meu ver isso aí tem que ser muito mais assim estimulado em sala de aula então volto a dizer não é memorizar aonde que são as capitais eu aprendi isso na minha infância quando eu vejo alunos que fazem isso eu respeito eu não posso podar a iniciativa do aluno eu tenho alunos que tem o globo aqui depois agora vamos estudar de outra forma é um pouco mais amplo quer dizer quando eu nas aulas de história eu faço isso também eu não sou professor de geografia pretendo me tornar mas eu vejo meus colegas professores de geografia eles fazem dessa forma não pode tolher a iniciativa é tão difícil prender a atenção do aluno ver um aluno que gosta não é se exibir diante dos colegas não tem aqueles também assim mas alunos que tem aquela iniciativa de estar participando de participando da aula é isso mesmo já estaria aí tem que respeitar e tem que aproveitar esse momento que o aluno está disposto pelo menos a nos ouvir e o que eu falo é que eu não tenho como eu pegar o livro aqui é um livro do tamanho de uma mesa esse livro eu ganhei de um colega o César lembra o César do Luiz Carlos Rodrigues não o supervisor o Luiz Carlos Rodrigues torneiro lá de Jacareí Jacareí lá ele ia jogar esse livro fora gente ele me deu esse livro em 1993 nós ainda trabalhávamos na ferramentaria da fábrica caminhões ele ele pegou levou um dia para a fábrica você quer você eu quero isso é raro é o nome do título é mapas históricos um dia eu fui fui vendo achei esse mesmo livro a venda nos estandes virtuales no mercado dele e eles estavam pedindo mais de 500 reais eu tenho essa raridade já levei para os meus alunos mesmo eu não sendo professor de geografia eu vou eu aplico pelo viés histórico já emprestei para alguns colegas é ruim é ruim transportar porque ele é muito grande mas gente como que os alunos se encantam nossa o Brasil era desenhado dessa forma uns perguntos o Brasil era da cara não ele não era dessa forma ele era desenhado ou retratado dessa forma por conta das condições dos limites como César Lourenço e a Dora também perguntaram se não tinha esse recurso como é que eles memorizavam acertavam eu deduzo que por conta das expedições de exploração a anotação nos seus diários seus registros e o conhecimento dos indígenas que eles se apropiavam se apropiavam do conhecimento dos indígenas e depois escravizavam e matavam os silvícolas meus caros hoje não vou estourar o tempo não sobre o dia do cartógrafo ou o dia da cartografia o que eu tinha para registrar aqui eu gostaria de ter feito uma live dupla sobre da matemática também talvez eu sugiro ao Edu Santos um dia que eu não tiver outra live fazer exclusivo da matemática porque na parte histórica nós temos uma figura importante que inclusive não nasceu no Vale do Paraíba mas viveu no Vale do Paraíba nasceu o professor Júlio César de Melo Souza Malbataan o homem que escreveu o homem que calculava que revolucionou o ensino da matemática no Brasil nos anos 40 anos 50 e ele é referência para os professores de matemática na atualidade até eu escrevi um artigo há uns 4 anos sobre o árabe de que luz então sobre da matemática dia da geografia gente todos os dias tem que ser dia disso mas tem um dia específico então que seja parabéns a quem estuda cartografia quem estuda matemática parabéns para todos aqueles que se parafraseando o Marcelo Souros conhece o nosso amigo do Cachoeira Paulista o professor Jurandir Rodrigues eu achei interessante que o Jurandir fez assim o prefácio dos meus dois livros meus que eu consegui publicar e no segundo ele colocou assim feliz aquele que se debruça em livros eu tomei aquilo como um elogio porque eu me considero um eterno estudante de história agora um eterno estudante de geografia também de pedagogia que eu me formei no ano passado então a vida é um eterno aprendizado e o conhecimento é o que eu sempre falo conhecimento ninguém tira de nós tira nossa vida tira nossos bens mas o conhecimento ele permanece o que está aqui atrás de mim não tem preço eu procuro viver minha vida tranquilamente viver em paz com a minha família trabalhando ainda estou com saúde graças a Deus espero ter bastante saúde mas gente modéstia a parte eu tenho livros aqui que tem muitas pessoas que talvez não tenham e eu ouro com as pessoas que eu quero se eu posso comprar se está dentro das minhas condições financeiras eu adquiro então um dia um dia vira uma foto minha como vocês estão vendo que eu sempre coloco essas fotos nas redes sociais perda de tempo perda de tempo perda de tempo para você meu caro qual o último livro que o sujeito não sabe nem falar mencionar talvez tenha nenhum livro de idade tenha lido e para finalizar mesmo de vez tanto a cartografia como a geografia gente nós temos que conhecer para não cairmos na besteira quando um certo ser mencionou que a Antártica fica no Brasil fizeram até um mapa debochando gente que absurdo se um general de exército que ocupava o cargo de ministro da saúde confunde Amazonas com Amapá eu imagino esse general numa guerra isso foi no começo do ano agora vem alguém acima dele e menciona que a Antártida eu prefiro o nome antigo Antártida mas tudo bem que a Antártida que fica no Brasil é é por isso que o Brasil está do jeito que está e as pessoas não querem passar pano não querem tentar defender o que não não tem como defender não tem como defender eu tenho como aprendi com o meu avô aprendi com o meu avô se eu não souber alguma coisa eu me cago eu não vou correr o risco de cometer um agafe e se por um porventura isso acontece eu sou humano nós somos humanos se aconteceria uma coisa e eu falo algo escapou e não é correto eu tenho que ter humildade e me retratar desculpa houve um equívoco eu falei algo que não condiz com a realidade já aconteceu comigo inclusive em sala de aula e alguns perguntam não sou professor o senhor errou mas eu errei gente o ruim é se eu errando não esse é um orgulho né um orgulho mesmo jamais dá o braço torcer e conheço muita gente assim meus caros 21 horas e 4 minutos horário de Brasília adora ai como dói meu Deus do céu ai eu alguns colegas de São José dos Câmara falou pra mim assim Edio você estava certo nós vivemos a era da burrice nós não estamos dentro de um contexto que infelizmente é a era da burrice nós somos a parte eu não me considero parte desse círculo vicioso não que outra coisa que eu gosto de vez em quando eu vejo nos memes a palavra hoje em moda é negacionismo concordo as pessoas negam ciência negam história negam tudo mas a palavra o termo é esse negacionismo é um termo bonito ou chique pra rotular as pessoas burras pobre dos burros nem os burros nem os animais são burros mas enfim esse é o Brasil que nós estamos vivendo em pleno século XXI meus caros ótima noite de quinta-feira bom descanso amanhã quem puder me acompanha o César é o autor da sugestão da live de amanhã outro com a sua presença César o professor Marcelo Soros ou seja todos que estiverem aqui quiserem assistir amanhã nós vamos estar falando sobre é o amanhã é hoje inauguração da Estrada Velha Rio São Paulo que foi no dia 6 de maio de 1928 mas como que surgiu essa estrada que não é uma estrada ela não foi não surgiu de uma estrada só é um complexo de várias estradas que se informou já dou um adianto aqui antes seja Estrada Velha Rio São Paulo foi a rodovia Washington Luiz a primeira com esse nome e antes dela na época do Império a Estrada Geral uma ótima noite muito obrigado pela companhia bom descanso a todos abração tchau 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 tchau